E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A dica de hoje é onde, Fabiano, onde que eu encontro os links dos moldes? Onde eu encontro o curso de moda íntima para esporte? Onde que eu encontro o link da tabela? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no nosso navegador, acessar o YouTube. Vamos lá, então. Aqui eu já estou dentro do YouTube, certo? Eu vou pesquisar aqui o canal Minha Mãe Costura. Vou clicar aqui. Sabemos que não estamos dentro do canal ainda, eu tenho que clicar na foto da Edirline. Aí sim, eu sou membro, Fabiano, mas olha para você ver, está falando para mim ser membro novamente. Na hora que eu entro na comunidade, eu só consigo ver as publicações do público, eu não consigo ver nada dos membros. O que está acontecendo, Fabiano? Provavelmente, você entrou em uma conta sua que não foi a mesma conta que você virou membro. É simples, é só lembrar a conta que você se tornou membro. Está acontecendo muito disso. A pessoa vira membro no celular e depois vai acessar no computador por causa do filho, do marido. O computador está logado em outra conta, em outro e-mail. É só você logar. No meu caso, é esse aqui. Estou simulando isso para vocês verem. Olha para você ver. Eu sou membro, mas eu estou na conta errada. Então, vamos entrar na conta certa? Aqui em cima, ficaria a fotinha de vocês. Quando vocês não têm fotinha, vai ficar um ícone ali. Cliquei. Vou pedir para sair. Vou sair. E agora, eu vou fazer o login, olha lá. Vou fazer o login. A conta que eu sou membro é essa aqui. Vou clicar nela. Vou colocar a senha. Vou ver se eu lembro a minha senha. Vamos ver se vai dar certo. Se é essa a senha. Acertei a senha, pessoal. Bom, agora eu estou na conta que eu sou membro. Aí, eu tenho que fazer o quê? Tem aqui. Minha mãe costura. Agora, às vezes, o YouTube, nessa hora que você está fazendo, trocando de login, ele vai pedir uma confirmação de segurança no seu celular. Você tem que apertar assim lá, tá bom? Beleza. Aqui a gente tem que entrar dentro do canal. Sabemos que aqui é uma prévia. Clico na foto da Edirlane. A diferença? Ver benefício. Então, eu estou na conta certa. Agora sim, se eu for na comunidade, eu vou ver tudo que está disponível para os membros. Um monte de molde, um monte de informação. Certo? Bacana, né? Ah, e aonde está, Fabiano, o curso? Comunidade e todas as informações. Curso vai estar aqui na playlist. Playlist. Você vai vir aqui. Curso de Moda Íntima para Esporte. Se você clicar aqui, vai te fazer um mix. Eu venho aqui. Ver playlist completa. Clico embaixo. Vai estar abrindo para mim. Todos os vídeos do curso de Moda Íntima para Esporte estão aqui. Bora, né? Bora ver outra informação importante. Fabiano, aonde estão os vídeos só para membros? Nós estamos em playlist, certo? A gente vai procurar aqui. Somente membros. Olha aqui. Somente membros. Ver playlist completa. Todos os vídeos de membro das nossas lives estão aqui. Facinho, né? De encontrar. Aí, acredito que vai resolver um monte de probleminha aí, né? Essa dica. Não estou conseguindo... Sou membro e não estou conseguindo acessar. Sou membro, mas não sei onde fica os benefícios. Então, essa dica de hoje é para estar solucionando essas dúvidas. Então, essa dica de hoje é para estar solucionando essas dúvidas.